Música Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Veja a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como nós te agradecemos a Deus, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos heredores. E não deixeis cair a inflação, mas de caras do mal. Jesus de Praga, nosso Hora das Dores, São Pio V e São Pio X, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bem, tendo visto então o sacrifício propriamente dito, que é o sacrifício, os principais elementos, tendo discorrendo um pouco nisso, tendo visto que a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz é verdadeiramente sacrifício, e que a missa é esse mesmo sacrifício. Então a gente pode agora passar algumas considerações sobre a missa propriamente, sobre o santo sacrifício da missa. Bem, a missa tem em si mesma as quatro finalidades que pode ter um sacrifício. Então aquelas quatro finalidades que nós falamos há pouco. Então a missa é um sacrifício latreútico, de adoração a Deus. Então pela missa se reconhece o soberano domínio de Deus sobre todas as coisas e nos submetemos a Ele. Bom, e em primeiro lugar, não somos nem nós propriamente, mas Nosso Senhor Jesus Cristo, que adora perfeitamente a Santíssima Trindade na Santa Missa. Nós, na medida em que nós nos unimos ao sacrifício de Cristo. Então Deus é perfeitamente adorado no santo sacrifício da missa, porque é Nosso Senhor Jesus Cristo que se oferece. A missa é também sacrifício eucarístico. Sacrifício de ação de graças. Sacrifício de agradecimento oferecido a Deus. Também aqui a ação de graças é perfeita, infinita. É o próprio Cristo, homem Deus, quem o faz. Então, sacrifício latreútico, sacrifício eucarístico, sacrifício impetratório. Na missa há méritos mais do que suficientes, há méritos infinitos para alcançar de Deus todas as graças. Se não alcançamos, é por defeito nosso. Para alcançar as graças da Santa Missa, precisamos, desde já, ter aquelas disposições necessárias para uma boa oração. Além da união, propriamente, a missa, que nós vamos falar em breve. Então, tem méritos ali, infinitos, para alcançar de Deus todas as graças. Se não alcançamos, é por defeito nosso, ou porque temos ainda que perseverar um pouco mais nos nossos pedidos, inclusive, na missa. E, finalmente, a missa é também um sacrifício propiciatório ou expiatório. Então, na missa, há méritos mais do que suficientes para aplacar a ira de Deus e para nos alcançar o perdão, o arrependimento dos nossos pecados. Para que a gente possa, em seguida, alcançar de Deus o perdão. Então, se não nos arrependemos, é também por defeito nosso. Nosso Senhor, oferecendo-se a si mesmo, então, aplaca a ira divina nos permitindo alcançar o perdão dos nossos pecados. Bem, a missa tem um valor infinito, o sacerdote é perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo, o homem Deus, a vítima é perfeita, nosso Senhor Jesus Cristo. É um sacrifício de valor infinito. Além disso, o sacrifício tem um valor tanto maior, quanto mais o sacerdote está unido a Deus. Nosso Senhor está unido a Deus no grau máximo possível. Então, quanto mais o sacerdote está unido a Deus, mais o sacrifício tem valor. na missa, o sacerdote é nosso Senhor Jesus Cristo, que está unido ao máximo a Deus. É o homem Deus. Também, o sacrifício tem maior valor, quanto mais o sacerdote está unido a vítima. Não é possível uma união maior entre sacerdote e vítima do que na missa, porque o próprio sacerdote é a vítima. E mais perfeito é o sacrifício, quanto maior a união do sacerdote com o povo que ele representa, em nome de quem ele oferece o sacrifício. A união de Nosso Senhor com os fiéis é a maior possível. Na ordem sobrenatural, pela graça em particular. Nosso Senhor é a cabeça, nós os membros. Então, é um sacrifício sublime. Nós mal podemos compreender o valor da Santa Missa. Não podemos compreender. mal podemos imaginar. Se imaginássemos, morreríamos. Vendo a bondade de Deus tão grande, tão infinita. Então, diante desse valor infinito, a assistência a uma só missa bastaria para nos santificar, se conseguíssemos aproveitar todos os frutos da missa. De fato, não conseguimos. somos ilimitados, somos ilimitados, finitos, temos nossas imperfeições. Por isso, temos um grande número de missas. Deus permitiu isso. Mas poderíamos avançar muito mais, rapidamente, mais profundamente, se procurássemos assistir bem à missa, com as boas disposições, nos preparando, nos unindo ao sacrifício de nosso Senhor, nos oferecendo junto com Ele, nos oferecendo tudo o que nós temos e somos. Poderíamos avançar mais rapidamente no caminho da santidade. A missa tem um valor infinito, mas os frutos para nós são finitos. No caso de nós, da nossa natureza, de um lado, também no caso da nossa negligência em aproveitarmos os frutos. Bom, entre parênteses, recomendo muito a leitura do livro de São Leonardo de Porto Maurício, As Excelências da Santa Missa. É um clássico e incontornável. Preciso ler esse livro sobre a missa. Acho que tem na lojinha. bom. Mas é um livro que tem que ser lido a respeito da missa. Bom, de nossa parte, deveríamos fazer todo o esforço, conforme os nossos deveres de Estado permitem, sem prejudicar os nossos deveres de Estado, deveríamos fazer todo o esforço para assistir a missa todos os dias, se não é possível, com a maior frequência possível, sem prejuízo para os nossos deveres de Estado, família, trabalho. Mas deveríamos fazer esse esforço, que é para o nosso bem. E, claro, assistindo a missa cotidiana, com frequência, preciso também evitar aqueles mesmos problemas, em geral, que a gente assinalou com relação ao caricia, o espírito de rotina, etc. Não, sempre ter um espírito de fé muito viva diante da renovação do sacrifício da cruz que é a missa. Bem, como se assiste bem a missa? Atualmente, se fala muito de participação ativa. Sobretudo, o Conselho Vaticano II fala muito nessa expressão de participação ativa. Toda a constituição da liturgia do Conselho, Sacrosanctum Contilium, toda a constituição da liturgia do Conselho é centrada nessa participação ativa, mas em nenhum momento se diz claramente o que ela significa. O que é essa participação ativa? Claro, a primeira interpretação é no sentido exterior. Falar, balançar folhetos, bater palma, responder, dançar, assim vai, estender a mão. não, a verdadeira participação ativa é a participação espiritual, participação de quem tem noção do que está acontecendo, entendendo a ação que está sendo realizada sobre o altar. Em primeiro lugar, que é a renovação do sacrifício do Calvário. essa participação ativa é ter bem claro durante a missa essas quatro finalidades. Então, na missa, eu devo adorar a Deus unindo-me ao sacrifício de Cristo, unindo-me à adoração que nosso Senhor presta a Deus durante a missa. devo adorar a Deus unindo-me ao sacrifício de Cristo. Devo agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele me deu e me dá unindo-me ao sacrifício de Cristo. Devo pedir, implorar a Deus as graças de que eu preciso me unindo ao sacrifício de Cristo, pelos méritos do sacrifício de Cristo. E devo pedir perdão na missa pelos meus pecados, pedindo o arrependimento deles, em virtude dos méritos de nosso Senhor, unindo-me ao sacrifício de nosso Senhor. Bem, assim a melhor maneira de se achir à missa é uma maneira apta para me unir ao sacrifício de Cristo de acordo com essas quatro finalidades. Pode ser acompanhando as orações da missa e eu recomendo veementemente que vocês conheçam as orações da missa do início ao fim, do sinal da cruz no final até o Deu Grátis depois do último evangelho. Você pode botar as orações leoninas também, que já não são parte da missa. Preciso conhecer bem essas orações porque é o ponto central da nossa religião e de toda a humanidade como a gente vai falar mais adiante. Então, para se unir ao sacrifício de Cristo de acordo com essas finalidades pode ser acompanhando as orações da missa. Outros métodos também são aptos na oração mental sobre esses quatro pontos em cada parte da missa de acordo com uma finalidade. Justamente no livro de São Leonardo Porto Maurício tem também alguns métodos para se assistir à missa. Ou então meditando sobre a paixão de Nosso Senhor e a sua morte justamente ao que se renova na Santa Missa. É possível mesmo rezar o terço que é uma coisa muito criticada quem vem à missa e vê alguém rezando o terço chega aí pela primeira vez rezando o terço está completamente alienado da liturgia. Não, é um modo legítimo para se unir também ao sacrifício de Nosso Senhor. O que é o terço? É uma oração mental e vocal sobre a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo incluindo também sua paixão e morte. Então é também possível rezando o terço sem fazer barulho precisa balançar o terço para a oração do terço ser válida. Tampouco é um meio possível tampouco digo que seja o melhor rezar o terço não considero que seja o melhor mas é possível também. Qualquer modo que me faça que me una ao sacrifício de Nosso Senhor tem em vista dessas quatro finalidades é um modo bom e proveitoso para se assistir à missa. Nós devemos nessa boa participação na missa nos oferecer nós mesmos em sacrifício junto com o sacrifício de Nosso Senhor. Isso é significado na própria liturgia. todo e qualquer oferecimento nosso de qualquer ação só tem valor se for unido ao sacrifício de Cristo em última instância. Então claro na missa a gente deve oferecer todas as nossas alegrias tristezas penas necessidades todo o nosso ser tudo o que nós somos tudo o que nós temos. Na missa esse oferecimento de nós mesmos é significado pelo pão e pelo vinho. Claro o sacrifício da missa não é a destruição do pão e do vinho isso é importante compreender não há nada disso é a renovação mística sacramental da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo de modo incruento certo esse é o sacrifício da missa mas existe digamos assim anexo acoplado a esse sacrifício de Nosso Senhor também isso a destruição do pão e do vinho são transubstanciados no corpo e no sangue de Nosso Senhor o que é esse pão e vinho somos nós mesmos que devemos então nos oferecer inteiramente a Deus mas unidos no sacrifício ao sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo então o pão e o vinho deixam desistir a substância deles ficam só os acidentes mas é completamente subordinado ao sacrifício de Nosso Senhor só acontece porque acontece o sacrifício de Nosso Senhor então qualquer sacrifício nosso qualquer oferecimento de qualquer coisa a Nossa Deus deve ser em união com o sacrifício de Cristo somente assim vai ter algum valor efetivo bom é um pouco complexo talvez mas é muito bonito na própria missa isso está significado e realizado não pode haver nenhum sacrifício da nossa parte oferecendo nossas alegrias tristeza nosso ser tudo que nós temos a não ser em união com o sacrifício de Nosso Senhor isso está significado no pão e no vinho que também deixam desistir na missa bem formalmente a missa é a renovação da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo porque a paixão e a morte é que são meritórias em Nosso Senhor a gente viu quando falou lá na parte da moral católica dos mandamentos que um ato para ser meritório é preciso que seja realizado ainda nessa vida nessa terra então depois da morte de Nosso Senhor com a sua ressurreição e ascensão já não há mais atos meritórios de Nosso Senhor certo então a missa é a aplicação dos méritos de Nosso Senhor às almas aos homens aqueles méritos que Ele mereceu na cruz Ele nos aplica por meio da missa sendo a aplicação dos méritos ela é propriamente a renovação da cruz de Nosso Senhor a renovação do Calvário que hoje é muito comum a missa também a ressurreição formalmente é a renovação do sacrifício todavia a ressurreição e a ascensão fazem parte do sacrifício em certa medida bem vamos procurar entender nos sacrifícios da antiga lei oferecidos pelos judeus isso aqui sobretudo no sacrifício de holocausto que é o sacrifício de adoração então no holocausto na antiga lei os judeus queimavam a vítima inteira não sobrava nada da vítima em alguns outros tipos de sacrifício que não o holocausto sobrava alguma coisa alguma coisa era retirada inclusive guardada para o próprio sacerdote então a vítima era toda destruída não sobrava nada para mostrar que Deus é o soberano Senhor de todas as coisas a vítima então era queimada e essa fumaça e a vítima sendo consumida pelo fogo então a fumaça subia para o céu e a fumaça sempre sobe para o céu por isso que ela é um símbolo da oração contorna qualquer obstáculo e vai para o céu por isso que se diz que a minha oração se dirija a voz de Deus como o incenso então a fumaça naquele sacrifício subindo para o céu significava que esse sacrifício era agradável a Deus então a vítima era completamente consumida não sobrava nada e aquela fumaça que subiu ao céu significava que o sacrifício era agradável a Deus claro que no sacrifício de nosso Senhor tem que ter esses dois elementos aí também o que é a consumação inteira da vítima no sacrifício de nosso Senhor é a sua ressurreição depois da ressurreição de nosso Senhor não pode mais morrer não pode mais sofrer todas aquelas imperfeições que não são imperfeições morais como a gente falou quando tratou dos defeitos de Cristo esse termo que pode escandalizar um pouco todas aquelas imperfeições sentir dor sofrer morrer tudo isso não existe mais depois da ressurreição tudo isso desaparece com a ressurreição então a ressurreição é equivalente ao fogo no sacrifício da antiga lei que destruía que consumia toda a vítima então nosso Senhor com a ressurreição não sobra nenhuma imperfeição e o equivalente à fumaça que subia para o céu significando que o sacrifício era agradável a Deus é a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo sua subida ao céu que é a prova cabal de que o sacrifício de nosso Senhor é agradável a Deus então a ressurreição e a ascensão entram um pouco no próprio sacrifício como consequência do sacrifício então a missa é também a renovação da ressurreição e da ascensão mas nesse aspecto na medida em que fazem parte do sacrifício em que a ascensão e a ressurreição estão unidas ao sacrifício então em dois momentos na missa se faz menção a ressurreição e a ascensão no sushi pe sangta trinitas no ofertório logo depois do lavabo e no undet memoris então na oração logo depois da consagração no antigo testamento já que a gente mencionou o holocausto havia também havia três sacrifícios na lei mosaica o holocausto que era o sacrifício latreútico de adoração então a vítima era completamente destruída para significar o domínio completo total de Deus sobretudo o sacrifício latreútico havia os sacrifícios pacíficos que era um sacrifício de ação de graça e para pedir graças então o sacrifício eucarístico e impetratório o sacrifício pacífico e o sacrifício de expiação para pedir perdão pelos pecados então havia três tipos de sacrifício um deles tendo duas finalidades o sacrifício pacífico a missa reúne tudo em um só sacrifício com as quatro finalidades o sacrifício do antigo testamento uma mera sombra prefiguração só tinha um valor também na medida em que prefiguravam o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e assim nós chegamos aos frutos da missa nós temos quatro frutos na missa o primeiro dos frutos da missa é o fruto generalíssimo quer dizer um fruto que é para a igreja universal que é para toda a humanidade enfim toda a humanidade se beneficia com uma missa celebrada esse fruto afeta mesmo beneficia mesmo os fiéis defuntos que estão no purgatório então é um fruto generalíssimo depois o fruto geral que é o fruto para todos aqueles que assistem a missa está significado em particular o memento dos vivos é domínio e circunstância todos os que estão aqui ao redor presentes daí inclusive entre parênteses a importância de se trazerem as crianças para a missa mesmo quando ainda não são obrigadas acho que a gente falou já em alguma ocasião mas a criança não é obrigada a vir à missa a partir do momento que ela faz a primeira comunhão ela é obrigada a partir do momento que ela tem o uso da razão então em torno dos sete anos obrigação dos pais sobretudo mas esse fruto geral explica também a importância de serem trazidas as crianças ainda antes do uso da razão ainda que elas não compreendam elas recebem os frutos da missa dentro desse fruto geral a gente pode dizer que se beneficiam ainda um pouco mais dentre os presentes aqueles que de alguma forma se associam mais intimamente ao sacrifício o coroinha o subdiácono o diácono então fruto generalíssimo fruto geral e o fruto especial que é o fruto alcançado obtido para a intenção particular do padre na missa então o padre ao rezar a missa ele tem uma intenção principal toda outra intenção que o padre tiver está condicionada a essa rezar por tal pessoa a ação de graças por tal alma de tal pessoa falecida então esse é o fruto especial vem da intenção do padre naquela missa ou para aquela missa inclusive tradicionalmente cada missa só aceita uma intenção bom a intenção pode englobar várias coisas mas uma intenção aqui no Brasil tem essa prática não sei de onde é que surgiu isso parece que existe até um indulto alguma coisa assim várias intenções então tem lá às vezes a lista de intenções é mais longa do que a missa em outros lugares do mundo mesmo rito novo etc uma intenção por missa nessa intenção você pode falar peço por todos os fiéis de fundos da minha família por exemplo mas é uma intenção de uma só pessoa outras intenções que o padre apresenta na missa vão ser condicionadas a não prejudicar essa intenção principal por exemplo o padre pediram uma missa pela alma do fulaninho o padre pode rezar pelos membros falecidos da própria família dele mas desde que não haja prejuízo para a intenção da missa e se há prejuízo ou não é uma questão teologicamente disputada e aí não nos interessa muito mas provável que não há prejuízo quase certo aqui só como um parênteses a questão da concelebração porque é uma coisa porque é uma coisa que envolve justamente os frutos aqui da missa quando há uma o que é uma concelebração então são vários padres rezando a missa juntos no mesmo altar etc falando as palavras da consagração conjuntamente a grande pergunta é quantas missas existem numa concelebração tenho dois padres tenho dez padres tenho vinte padres tenho trezentos mil padres sei lá de ao lado mundial na praia de Copacabana quantas missas existem numa concelebração uma só missa se tiver dois padres cem padres uma só missa alguns vão dizer que há tantas missas quantos são os padres mas isso é falso teologicamente não se justifica não vamos entrar aqui em tantos detalhes mas em teologia sacramental é claro que existe uma só missa inclusive o próprio nome indica isso concelebração uma celebração conjunta unida inclusive os padres falam as palavras da consagração ao mesmo tempo com a intenção de só ser realizada a consagração quando todos tiverem ditas as palavras se não tiver essa intenção aí não existe concelebração porque alguém vai falar antes que os outros e aí vai consagrar dos que os outros então existe uma só missa se tiver dois padres uma só missa se tiver dez padres uma só missa se tiver cem padres uma só missa mil padres uma só missa então isso é muito ruim péssimo porque como foi dito a missa tem um valor infinito e tem um fruto generalíssimo para toda a igreja no fundo para toda a humanidade então se eu diminuo o número de missas é diminuído o número de graças no final das contas então a concelebração é uma catástrofe em vez de ter duas missas quinze missas tem uma missa só além disso se perde muito do sentido da unidade do sacerdócio embora eles justifiquem a concelebração justamente dizendo que a concelebração mostra mais a unidade dos sacerdotes do sacerdócio desculpe a unidade do sacerdócio por quê? porque tem mais padres é de uma só missa? não depois se prejudica muito o padre porque na concelebração cada concelebrante diz uma oração enquanto os outros estão calados então o padre não vai ter o mesmo fruto do que se rezasse todas as orações da missa a identidade sacerdotal vai ser prejudicada com essa divisão de tarefas de orações a única coisa que todos os sacerdotes concelebrantes dizem são as palavras da consagração então a concelebração traz um prejuízo para a igreja para o gênero humano em geral para a igreja e para o sacerdote no rito romano tradicional só ocorre concelebração em dois momentos na ordenação sacerdotal e na consagração episcopal porque aí existe um sentido de transmissão de tradição é o bispo transmitindo aos padres que ele acabou de ordenar então como é que se reza o sacrifício da missa como é que se oferece o sacrifício então existe aí um sentido de tradição de transmissão e a concelebração no rito romano tradicional a ordenação sacerdotal que é o que ocorre mais frequentemente é completamente distinta dessas concelebrações que a gente vê no rito novo o bispo fica no altar de costas para os padres recém ordenados de frente para Deus quer dizer na posição normal no altar os padres ficam de joelho atrás do bispo tem uma banquetazinha um suportezinho onde se coloca o missal os padres estão ajoelhados o bispo reza a missa em voz alta a partir do ofertório a única ocasião em que se faz isso que justamente os padres vão dizendo todas as orações junto com o bispo em uma voz um pouco mais baixa e a única situação em que a missa é toda dita é em voz alta então os padres ficam ali dizendo as mesmas orações não tem negócio de estender a mão etc nada disso os padres ficam lá atrás dizem as palavras da consagração o que estene em corpos meu e que estene em cali que saem em esme etc rezam toda a missa inclusive os concelebrantes podem receber a expórtula um estipêndio por uma intenção de missa então uma concelebração bem distinta bem diferente e com esse sentido de tradição de transmissão do bispo para os sacerdotes que ele acabou de ordenar se vocês rezarem um dia talvez a gente tenha alguma ordenação aqui vai dar para ver bem então a concelebração do jeito como ela é feita hoje na quantidade em que é feita hoje com a frequência que é feita hoje é muito prejudicial primeiro porque tem menos missas depois que prejudica a identidade do sacerdote e não é uma tradição da igreja em certo momento ouvi isso e logo depois cessou é uma tradição das igrejas orientais que a gente está tentando trazer para o ocidente primeiro que não funciona assim ficar transladando tradições depois que curiosamente a concelebração foram os orientais que pegaram dos latinos quando os latinos começaram a fazer os latinos logo pararam e depois os orientais continuaram e é também bem diferente do que a gente vê hoje atualmente no rito novo e às vezes também o pessoal pega os livros de liturgia antiga então relatos e crônicas às vezes interpretam eles interpretam certas palavras como sendo com celebração como hoje não necessariamente era assim inclusive porque nas catedrais existiam os cabidos com os cônegos e nas missas mais solenes do bispo isso fazia até os anos 60 onde havia cabido nas catedrais os monseores os cônegos se vestiam com os paramentos inclusive com a casula com a dalmática com a túnica que é o paramento do subdiácono porque existem os cônegos presbíteros diáconos e subdiáconos como até hoje tem cardiais cardial bispo cardial presbítero cardial diácono etc embora todos sejam bispos a princípio bom coisa meio complexa mas então não é porque tem lá uma figura com a casula que ele está conservando nos escritos antigos e nas descrições de liturgia antiga então essa conservação do jeito como é feito hoje é muito prejudicial primeiro porque tem menos missas então menos graças para o gênero humano para a igreja e prejudicial para o padre para a sua identidade sacerdotal outra coisa que é bem diferente que é muito católica são as missas rezadas ao mesmo tempo em altares diferentes tem uma missa no altar maior tem uma missa no altar lateral ao mesmo tempo cada parte rezando sua missa completamente distinto e isso significa bem a unidade do sacerdócio e essa unidade misteriosa tem dois padres rezando duas missas é o mesmo sacerdote a mesma vítima vocês sabem que a reforma litúrgica ela propõe a destruição que já não se utiliza em mais os altares laterais ou que em novas igrejas já nem se façam mais altares laterais o que é completamente contra isso aqui que é uma concepção já moderna do sacerdócio e da missa inclusive é uma concepção também jansenista no sínodo de Pistoia no final do século XVIII falava muito disso ter só um altar etc e foi condenado pelo Papa Pio VI de forma que hoje as pessoas chegam em igrejas antigas veem aqueles altares assim laterais e acham que é decoração imagina se o pessoal ia fazer altar assim com altar mesmo ali nada para celebrar por mera decoração não porque havia padres que celebravam missas ali e não existia com celebração então cada padre celebrava o seu missa então os frutos da missa esses quatro frutos generalismo geral especial e especialíssimo por quem se pode rezar a santa missa então a quem o sacerdote pode aplicar a santa missa na verdade essa é a pergunta ele pode aplicar pelas mesmas pessoas ou pelas mesmas intenções pelas quais é possível rezar então basicamente a missa não pode ser aplicada a uma alma de que se tem certeza que ela está no inferno propriamente certeza está no inferno só Judas né os cariotes pelas palavras de nosso senhor seria melhor que não tivesse nascido poderia rezar uma missa pela alma de Lutero até poderia não tem certeza absoluta que ele está no inferno pode ter se arrependido porque se salvou apesar de tudo que fez se arrependeu etc é possível improvável mas possível é bem provável que esteja no inferno mas não se tem certismo claro que nesse caso teria que ser uma intenção privada no sentido de não divulgar para não causar escândalo a missa pela alma de Lutero então pode ser a missa pelos vivos pelos difuntos até por bens ou intenções materiais desde que legítimos lembrando que nesse caso também é condicional se for para o bem da alma Deus vai conceder como a gente viu lá para a oração então aqui a gente aplica mais ou menos os mesmos princípios é uma coisa boa pedir missas encomendar missas muito necessário inclusive é uma certa cultura que a gente tem que ir desenvolvendo aos poucos bem um padre não tem estritamente obrigação de rezar missa diariamente obrigação diária do padre é rezar o breviário mas todo padre que tem um mínimo de consciência vai procurar fazer todo o possível para rezar a missa todos os dias e cada padre pode rezar uma só missa por dia salvo necessidade pelo bem dos fiéis então tem que ter uma causa justa para rezar mais de uma missa que não seja a mera devoção privada do padre o sacrifício da missa é prefigurado pelos sacrifícios do antigo testamento como a gente já chegou até a mencionar o sacrifício pacífico o holocausto e o sacrifício de expiação o sacrifício pacífico que era o sacrifício impetratório e eucarístico para pedir as graças para agradecer o holocausto que era o sacrifício latreútico de adoração o sacrifício de expiação o próprio João já diz o sacrifício propiciatório o sacrifício da missa também foi prefigurado pelo sacrifício de Abel de Abraão e de Melquisede inclusive são citados na missa são sacrifícios citados na missa na mesma oração que a gente acabou de citar um death memory logo depois da consagração sacrifício de Abel é citado e prefigura o sacrifício de nosso Senhor pela disposição interior de Abel qual era a diferença do sacrifício de Abel e de Caim não é que um oferecia as primícias do rebanho Abel que era pastor e o outro as primícias do fruto da terra e do trabalho do homem que era Caim bom, isso é mais ou menos o texto Caim oferecia fruto da terra e do seu trabalho em referência a Caim inclusive é muito parecido com o texto do ofertório do rito novo na verdade o texto do ofertório do rito novo isso todo mundo sabe então não precisa ficar escandalizado o ofertório do rito novo na verdade é uma oração de bênção judaica chamada Beraká não é uma oração de oferecimento propriamente nem de sacrifício mas de bênção de alimento então a diferença entre o sacrifício de Abel e de Caim não era o que era oferecido mas a disposição interior de cada um então Abel oferecia para reconhecer efetivamente a soberania de Deus sobre todas as coisas para se submeter a ele e Caim possivelmente como uma mera formalidade ou até chateado por estar despediçando sua colheita etc então a diferença era essa então o sacrifício de Abel significa a disposição interior boa disposição interior para oferecer o sacrifício a Deus que nosso Senhor vai ser perfeito o sacrifício de Melquisedeque que era o pão e o vinho significando então a matéria as espécies do sacrifício da missa o pão e o vinho e o sacrifício de Abraão por obediência a Deus leva seu filho e é o filho carregando a madeira pelo monte subindo o monte a fim de ser sacrificado então o sacrifício de nosso Senhor filho de Deus carregando a madeira o madeiro da cruz sobre seus próprios homens subindo o monte calvário para o seu próprio sacrifício a gente sabe que Deus enviou um anjo que não permitiu que Abraão sacrificasse o seu próprio filho ainda com relação a missa haveria outras profecias tem a profecia de Malaquias de que um sacrifício puro vai ser oferecido em toda a terra do levantado do sol ao pôr do sol então um sacrifício constante sem interrupção como a missa em todos os momentos levantaram o pôr do sol por toda a terra a santa missa está sendo rezada em algum lugar um sacrifício propriamente católico no sentido de universal em todas as partes do mundo bem o que é preciso compreender bem a respeito da missa porque a missa é a renovação do sacrifício de Cristo então isso já está bem claro como se nós estivéssemos efetivamente efetivamente diante do diante do Calvário a missa é o que tem de mais importante na face da terra é pela missa que nós podemos adorar a Deus devidamente como ele merece é pela missa que nós podemos agradecer a Deus devidamente como ele merece é pela missa que nós podemos pedir as coisas a Deus de modo digno com total confiança e é pelo sacrifício da missa nós podemos também com grande confiança pedir o perdão dos nossos pecados tudo isso porque é um sacrifício de valor infinito de nosso Senhor Jesus Cristo homem e Deus então a gente precisa ter isso muito claro quando a gente vai assistir a missa que a gente está pedindo tudo isso ou realizando esses atos de adoração de ação de graça ou pedindo as graças ou pedindo o perdão por meio de nosso Senhor então a gente pode nos unindo a nosso Senhor fazer tudo isso perfeitamente com muita confiança a missa é o centro da humanidade da história por quê? porque o que tem de mais importante no mundo é a religião nos liga então a Deus dentro da religião o ato mais importante é o sacrifício então o sacrifício da verdadeira religião é o que tem de mais importante na face da terra o sacrifício das falsas religiões é evidentemente uma das coisas mais desagradáveis a Deus o sacrifício da verdadeira religião é o que tem de mais importante na face da terra São Leonardo de Porto Maurício explica isso bem no livro por que apesar de tantos pecados Deus ainda não destruiu a terra por causa da missa então preciso compreender todo o bem vem do sacrifício da missa oferecido dignamente se não se compreende isso não se compreendeu nada todo o bem vem do santo sacrifício da missa todos os méritos vem pela missa todos os méritos do nosso senhor são aplicados pela missa é um combate espiritual no último domingo já é o primeiro domingo São Paulo deixava isso claro dizendo que é preciso se revestir das armas de Deus da armadura de Deus então é um combate espiritual e a principal arma é o sacrifício de nosso senhor Jesus Cristo é a missa daí também o nosso combate a nossa ênfase na questão da missa porque o rito da missa faz também uma enorme diferença o rito então que está em torno da essência da missa que é a consagração então o rito daquilo que é o centro da igreja e consequentemente de toda a humanidade de todo o mundo de toda a história tem uma importância capital se há um rito que não expressa tão bem o que é a missa que não expressa tão bem a fé que não expressa tão bem a missa como sacrifício que não expressa tão bem a presença real de nosso senhor que não expressa tão bem o sacerdócio que não expressa tão bem as realidades sobrenaturais do pecado do céu do perdão se há um rito que não expressa tão bem a fé então se terminará tendo um grande prejuízo para as almas infelizmente no rito novo, isso é evidente houve uma grande atenuação dessas verdades de fé com prejuízo para as almas muitas vezes as pessoas negligenciam isso que todo o bem vem da missa da importância central da missa ah, o padre acha que a missa é que vai salvar o mundo sim, exatamente isso quem é que vai salvar? eu, você, indo lá no congresso panfletar, bater nos gabinete vai salvar o mundo isso aí está um pouco pretencioso é pela missa que se salvará o mundo é pela missa que se pode conseguir as graças para mudar a face da terra essa cegueira ocorre muito com as pessoas que vão se envolvendo mais com política não, precisa compreender que todas as graças vêm pela missa e que muitas dessas graças, inclusive sobretudo para nós recebemos essas graças depende do rito da missa acho que eu já expliquei um pouco sobre o rito dos sacramentos ao falar do batismo ou ao falar dos sacramentos em geral não custa falar um pouco aqui também o rito de um sacramento consequentemente o rito da missa sobretudo ele tem três funções primeiro criar respeito com relação ao rito reverência se eu chegasse ali e tivesse só a essência esse é o meu corpo esse é o meu caso pronto, acabou 30 segundos não tem respeito nenhum ninguém ia dar nenhum valor a isso por isso que as coisas importantes são revestidas de certa solenidade você vai falar com uma pessoa importante então você primeiro passa por uma sala depois outra você espera um pouco então precisa saber que você vai falar com alguém importante então o rito em torno do sacramento é para criar essa reverência esse respeito saber que ali tem uma coisa importante importantíssimo depois o rito serve também para instruir então pelo rito pelos gestos pelas palavras a gente pode saber o que vai acontecer naquele momento da essência do sacramento que é uma coisa sobrenatural então se a gente não tem uma explicação as orações os gestos do rito que nos indicam o que vai acontecer a gente não vai compreender ainda com o rito a gente não compreende perfeitamente porque é algo sobrenatural mas sem o rito a gente não vai entender nada certo bem e o rito ele tem também a função de é dispor a alma para receber a graça do sacramento todo rito as orações os gestos são como sacramentais que alcançam de Deus graças para a gente para dispor a nossa alma para a gente receber bem o sacramento nos unir bem a Santa Missa aqui no caso então se o rito é deficiente eu vou ter menos reverência menos respeito se o rito vai sendo enxugado e vai sobrando cada vez mais só o essencial ter cada vez menos respeito é o que a gente vê eu vou compreender cada vez menos embora às vezes ache que esteja compreendendo perfeitamente compreender cada vez menos porque eu tenho menos elementos que me expliquem e a razão humana procede por etapas é uma razão discursiva raciocínio parte de premissas para chegar a outras verdades então se eu vou tirando esses elementos que me levam a compreender profundamente a essência do sacramento a essência da missa eu não vou compreender vou ficar no superficial e vou substituir por outras coisas por músicas melosas bater palmas agitar o folheto e assim por diante se o rito vai sendo enxuto são orações mais ou menos ambíguas não são provadas pela tradição minha alma vai estar menos disposta para receber as graças dos sacramentos e da missa então o rito não é uma coisa supérflua é muito importante não é o essencial é acidental mas o acidental é importante eu ter um braço ou não é acidental mas faz uma certa diferença eu ter o uso da razão é acidental eu continuo com a mesma essência de um ser humano mas faz diferença eu estar em coma no estado vegetativo ou não é importante as vezes falam é acidental então não tem importância nenhuma não tem importância sim então o rito da missa tem muita importância e faz muita diferença para a fé e para a vida espiritual certo? o rito novo não contradiz a fé não nega uma verdade de fé mas atenua muito isso termina tendo prejuízo para a alma se durante séculos eu afirmei uma coisa com uma veemência com uma clareza tremenda depois eu atenuo isso psicologicamente para as pessoas não tem mais importância nenhuma aquilo ali é o que já dizia o cardeal de Westminster em 1967 quando estavam alguns testes para o rito novo ele viu o protótipo do rito novo da missa nova e falou se diminuírem em o cardeal rina H2S NAN se alguém diminuir se se diminui em alguma coisa a expressão da verdade da verdade da presença real de nosso senhor Neucaristia a fé na presença real vai desabar não é que atenuaram em alguma coisa atenuaram em várias coisas genuflexões os dedos que não ficam mais juntos comunhão de pé na mão mesmo orações ambíguas no rito novo depois da consagração eis o mistério da fé vinde Senhor Jesus o senhor acabou de vir você está pedindo para nós se ouvir tem algum problema aí o senhor está lá sobre o altar acabou de vir pelas palavras da consagração e as pessoas dizem vinde Senhor Jesus nesse momento as palavras de São Paulo claro mas nesse momento o demônio tentou no Senhor também com as palavras da Sagrada Escritura então não é porque da Sagrada Escritura que pode usar em qualquer contexto que está bom no mínimo muito ambíguo então é ambíguo então muita coisa foi atenuada no rito novo infelizmente com prejuízo para as almas e se constata isso inclusive sendo a missa um centro como a gente está falando e como vai ainda falar aqui se na missa há uma mudança para melhor consequentemente deveria haver um benefício para toda a igreja para toda a sociedade mudar um rito e não houve benefício para a igreja nem para a sociedade ao contrário então tem um problema bem então eu preciso compreender bem que todas as graças vêm pela missa o principal é o sacrifício da missa e o rito em torno do essencial da missa que é a consagração tem uma importância cabal se alguma coisa pode mudar a história da humanidade é a missa então o primeiro combate nosso começa na igreja e na igreja nosso primeiro combate é na liturgia e na liturgia é a missa e na missa se volte ao rito romano tradicional na igreja latina isso já dizia o Cardial Pi no século XIX uma citação que eu faço constantemente eu gosto muito porque de fato expressa muito bem a questão então o Cardial Pi no século XIX que era muito amigo do Papa Pio IX Papa antiliberal por excelência e o Cardial Pi que era um grande apóstolo do sagrado reinado social de nosso Jesus Cristo então ele dizia a questão social será resolvida pela questão religiosa e a questão religiosa diz respeito sobretudo a questão do culto e a gente pode acrescentar a questão do culto diz respeito em primeiro lugar a missa enquanto não se compreende isso e não se faz disso centro do combate não se avança nada vai ser ilusão então é preciso avançar na questão da missa não quero dizer que é preciso abandonar as outras coisas nada disso mas não se deve esquecer o fundamento está sempre baseado no fundamento com as bases no fundamento toda a ação no nosso ambiente em que a gente vive na nossa família ou mesmo uma coisa mais na ordem pública deve se basear nisso e ter em vista isso também uma coisa não contradiz a outra mas se não se compreende isso se avança pouco ou nada de fato a base em primeiro lugar a vida espiritual a vida espiritual que é a alma de todo apostolado outro livro que vale a pena ler mais uma vez a alma de todo apostolado Dom Xotá então apostolado é eficaz quando ele é uma abundância da união com Deus e essa abundância da união com Deus vem também em grande parte pela missa sem querer reduzir a vida espiritual só a liturgia são nessas áreas as duas coisas a gente falou isso inclusive quando tratou lá da oração certo dos tipos de oração então mas o centro do combate é o combate pela missa não é o único mas é o centro a missa é o centro de tudo de onde vem todos os bens para nós é a renovação do sacrifício de Cristo renovado misticamente sacramentalmente para que possamos adorar a Deus devidamente agradecer a Deus pedir as graças que precisamos e pedir perdão pelos nossos pecados e é por isso que a igreja obriga a assistir a missa uma vez por semana quer dizer no domingo porque a coisa mais importante que se pode fazer é a coisa que dá maior glória a Deus nada dá mais glória a Deus do que a missa e nada nos faz mais bem do que a missa se bem assistida se bem compreendida por isso a igreja pede uma hora e pouco ou às vezes menos de uma hora por semana para a missa não é uma coisa arbitrária vai na missa não é um bem imenso para a glória de Deus para a nossa salvação é um meio para que a gente possa cultuar a Deus um meio para que a gente possa se santificar então ir à missa uma vez por semana no domingo no fundo é pouco o que nos pede a igreja diante do valor infinito da missa se eu quero alcançar uma graça eu posso evidentemente e é bom fazer novenas penitências tudo isso é bom não se deve deixar de fazer essas coisas mas a missa é ainda mais eficaz então unir as duas coisas a missa é o centro do mundo da humanidade da história a missa é o centro de nossas vidas assistindo a missa é importante fazer o esforço para prestar atenção para oferecer-se junto com o nosso Senhor Jesus Cristo nós falamos disso daí também compreender as orações interessar-se por isso pela liturgia da igreja porque é o ato central da nossa vida da humanidade no centro da história da humanidade está a cruz de nosso Senhor até o lema dos cartuchos cartuchos da ordem da cartucha statu crux dum volvitur orbis a cruz permanece enquanto o mundo dá a sua volta as coisas passam são transitórias a cruz de nosso Senhor permanece no centro do mundo statu crux dum volvitur orbis é o centro de tudo também faz parte do nosso apostolado atrair as pessoas a santa missa e restabelecer na santa missa a sua integridade nosso Senhor diz quando for elevado atrairei tudo a mim quando for elevado quer dizer pregado na cruz elevado entre o céu e a terra e de fato depois da morte de nosso Senhor foi assim nós tivemos uma cristandade que foi se desenvolvendo aos poucos mas rapidamente também que foi se formando ao longo do século até chegar no ápice na Idade Média e agora nós estamos num período de decadência enorme ainda mais grave do que o paganismo o paganismo tinha muita era antes da vinda de nosso Senhor então tinha uma certa desculpa de ignorância nós estamos num neopaganismo depois de nosso Senhor que é uma rejeição a nosso Senhor que é então muito mais malicioso muito mais grave se nós restaurarmos a liturgia então as almas serão novamente atraídas a nosso Senhor se a missa manifestar claramente mais uma vez a fé católica o sacrifício se o nosso Senhor for levantado novamente por essa liturgia católica romana tradicional que exprime tão bem o sacrifício que é a missa então as almas serão mais uma vez atraídas claro que não é um passe de mágica mas com essa missa se formarão apóstolos almas realmente centradas inteiramente em Deus e sacrificadas e que a partir disso poderão atrair outras almas outras pessoas para Deus e assim as coisas começarão a mudar pouco a pouco então esse é o nosso combate central sem negligenciar os outros por isso também o Instituto Bom Pastor foi fundado com essa especificidade da exclusividade da missa e dos outros atos litúrgicos então exclusivamente no rito romano tradicional não é porque a gente acha bonito saltosista recêntrico não é às vezes a gente vê a palhaçada pessoal vestida aí como nos anos 30 40 século 19 18 não é isso tem que se vestir dignamente evidentemente como cristão conforme o estado de cristão e que leva a vida a sério sem desleixo mas bom então nossa nossa exclusividade fizemos questão disso e a Santa Sé nos concedeu não é porque a gente acha bonito essa dosista ou é excêntrico não é porque se entende que é uma coisa boa ótima para os padres membros do Instituto e para os fiéis que lhe são confiados é um pouco curioso às vezes as pessoas dizem que a missa tridentina está na moda ou então que é coisa de velho que só quem assiste a missa que só quem já assistiu essa missa antes é que gosta da missa tridentina na verdade é completamente o oposto a missa tridentina é o contrário da moda porque ela não muda ela permanece sempre a mesma claro que tem gente que vai à missa tridentina por moda para ser diferente mas em geral tende a desistir se alguém vem por moda tende a desistir rapidamente ou então cair sem fazer muita coisa tampouco são os velhos quem vem à missa logo constata que a maioria são jovens jovens famílias e a maioria esmagadora a tal ponto que o cardeal Hoyos durante muito tempo foi o responsável no Vaticano pelos chamados tradicionalistas entre aspas porque tradicionalista é uma denominação complicada tradicionalista o tradicionalismo designam as 500 heresias ao longo da história se é o padre tradicionalista não não o instituto tradicionalista católico apostólico romano graças a Deus tradicionalista pode ser por exemplo a heresia do século XIX que dizia que a gente só poderia conhecer coisas por tradição quer dizer com os outros que transmitem para a gente a nossa inteligência é incapaz de conhecer qualquer coisa sozinha só com alguém transmitido para a gente erro absoluto essa inteligência pode conhecer várias coisas por ela mesmo tem também um tradicionalismo esotérico muito em voga atualmente tradicionalismo da tradição perene o perenialismo que diz que existe uma única tradição perene uma única religião perene escondida que as religiões externas exotéricas são uma mera manifestação dessa tradição que se transmite de modo esotérico em segredo como estamos em momento político está muito na moda política e muitos católicos se iludindo bastante com a direita preciso dizer que muita gente nessa direita que surge está profundamente ligado a esse tradicionalismo a esse perenialismo com a aparência muitas vezes de católico católico sério como são tradicionalistas para enganar eles têm que praticar na doutrina deles eles têm que praticar uma religião tradicional externa como são tradicionalistas a tendência é via missa tradicional esse pessoal vai se infiltrando e a gente tem que ficar atento para que as almas boas não sejam e bem dispostas não sejam prejudicadas o padre é doido de teoria da conspiração já dizia Mons. Lefebvre em 1980 que lá vai pedra então vai pedra em 1980 alguma coisa Dom Lefebvre já dizia que esses meios de direito que no fundo não creem em nada quer dizer creem lá numa tradição esotérica não na igreja católica propriamente mas que praticam exteriormente e vão lá confessa recebe comunhão recebe sacramento recebe a crise etc então que tentavam se infiltrar de fato é assim o demônio vai pela esquerda pela direita pelo centro o importante é ser católico bem como estava dizendo então questão dos jovens a tal ponto que o Carlos de Aoyos que durante muito tempo foi responsável lá no Vaticano pelos chamados tradicionalistas muito entre aspas disse que era praticamente um movimento de jovens que é a maior esmagadora de jovens e vem por moda não em geral o motivo é o contrário embora hoje com rede social está ficando meio complicado o pessoal o pessoal vem aí porque gostou da foto gostou de ver o licenso gostou do paramento gostou porque viu o padre só de batina do que não um pouco mais profundo nas coisas ainda que a pessoa chegue por isso não vamos ficar só nisso fazendo selfie fazendo vídeo tirando foto de tudo vamos com calma vamos com calma não vamos abolir isso aí e vamos no que interessa então em geral não vem por moda vem porque está procurando algo mais profundo pode até fazer uma certa certo paralelo com a vocação porque que hoje tem pouca vocação sacerdotal e religiosa porque muitas vezes quer dizer o jovem em geral busca o heroísmo busca coisas grandes em geral isso é mais ou menos bem formado se ele não vê no sacerdócio uma coisa que demanda heroísmo é um padre lá largado que não faz nada fica sentado enquanto fica as senhoras lá distribuindo a comunhão qual o interesse? ou só vai se interessar justamente quem é um pouco mais largado ou então a vida religiosa porque que a moça vai entrar no convento pra ficar achando novela e com camisa de malha e de calça jeans faz isso em casa não deve fazer nem em casa mas pra que que vai entrar no convento pra fazer isso? tá evidente que não tem vocação não tá preciso de coisa séria que demandem sacrifícios que demandem um heroísmo isso atrai as almas e dos jovens então muitos chegam realmente buscando uma seriedade uma coisa mais profunda e encontram isso no rito romano tradicional precisamente bem então terem em mente essa centralidade da missa e algumas outras questões um pouco aleatórias pra gente fechar a eucaristia como sacramento e como sacrifício nós vemos diversas posturas contrárias de eclesiásticos então posturas contrárias à missa no rito romano tradicional às vezes é um preconceito bobo por ignorância e equívoco tem padre aí que acha que na missa tradicional até o sermão é feito em latim às vezes tem uma ignorância pura e dura que leva a pessoa a ser contra às vezes não às vezes já é uma coisa com uma compreensão melhor uma posição mais profunda compreende a questão e realmente se opõe por exemplo ter uma concepção teológica contrária à missa como sacrifício então vai se opor realmente num plano teológico às vezes mentalidade ecumênica nós temos que nos aproximar dos protestantes e etc temos que ceder o processo de mudança na liturgia não foi uma coisa de uma obra para outra foi sendo preparada já desde o século XIX os católicos liberais depois com o surgimento do movimento litúrgico que foi se desviando cada vez mais doutrinariamente passando a entender cada vez mais a liturgia como uma catequese como pastoral quer dizer como devendo se adaptar ao homem e não mais como culto a Deus justamente a liturgia é sempre em primeiro lugar um culto a Deus não é uma catequese a catequese a gente faz aqui então o movimento litúrgico foi se desenvolvendo se desviando teologicamente cada vez mais alguns grupos dentro da igreja foram utilizados para isso a ação católica em alguns lugares algumas congregações estiveram mais à frente disso também como ponta de lanços beneditinos em particular em vários lugares bom o rito novo data de 1969 o rito novo da missa mesmo entre 62 que é o último missal tradicional até 69 houve várias mudanças 65 67 mudanças paulatinas trazendo português tira a primeira parte da missa já faz as leituras do ambão virado para o povo muitas inovações as pessoas ficaram confusas e já aceitavam justamente qualquer coisa a gente chegou a tratar na aula passada sobre a Eucaristia como sacramento da comunhão sobre duas espécies ninguém lembra? então vamos tratar de novo se for o caso a questão da comunhão sobre duas espécies o concílio de Trento decidiu acabar com a comunhão sobre duas espécies em primeiro lugar por motivos doutrinários algumas heresias começaram a surgir naquela época e afirmavam que Cristo não estava todo inteiro em uma das espécies ou seja na hóstia estava só o corpo no sangue no cálice consagrado só o sangue então era preciso comungar sobre as duas espécies para receber Cristo todo inteiro então começaram a surgir essas heresias então o concílio de Trento para cortar curto falou não comunhão sobre uma só espécie Cristo está todo inteiro na hóstia consagrada cor, sangue, alma e divindade depois o concílio de Trento também decidiu acabar com comunhão sobre as duas espécies pelo maior risco de profanação quando se comunga também no preciosíssimo sangue até porque também quanto de sangue vamos consagrar e se sobrar vamos fazer o que uma coisa praticamente complicada e também bom o aspecto prático de que o gosto do vinho não agrada a muitos e depois a consagração os acidentes permanecem o gosto do vinho permanece então essa questão de que para comungar mais plenamente é preciso comungar sobre as duas espécies não existe propriamente bom foi estabelecida a comunhão sobre as duas espécies não é uma heresia mas muita gente por aí afirma essas coisas para comungar mais integralmente a comunhão sobre as duas espécies etc outro aspecto interessante também é que a comunhão sobre as duas espécies permite distinguir melhor o sacerdote dos fiéis porque o padre ele é obrigado realmente para a integridade da missa comungar sobre as duas espécies não para a validade a validade da missa já está na consagração mas para a integridade para a integridade do sacrifício o sacerdote deve participar da vítima comungar da vítima então comunhão do padre é necessária para a integridade do sacrifício então ele tem que comungar das duas espécies então isso é obrigatório para o padre se os fiéis também vão comungando essa distinção de natureza da comunhão do padre e dos fiéis fica menos evidente então aqui nós basicamente encerramos a parte da Eucaristia e vamos então começar na próxima parte a tratar da da penitência do sacramento da penitência ou da confissão e relembrando somente a missa é o que tem de mais importante na face da terra e esse é o centro o principal do nosso combate nós devemos amar a missa o rito romano tradicional combater por ela favorecê-la na medida das nossas forças alguma questão dúvida primeiro olhar atrás Diga Padre o dízimo é um mandamento da igreja se eu em vez de pagar o dízimo propriamente e utilizasse o recurso para encomendar a missa pelas aulas eu estaria cumprindo esse mandamento? Propriamente não são coisas um pouco distintas mas de fato a esportula ou estipendia que é o valor não obrigatório ninguém está comprando missa etc era aquilo que o padre recebeu e que correspondia ao necessário para ele poder sobreviver um dia certo então de fato também era uma ajuda ao padre mas são duas coisas um pouco distintas uma pessoa que não pode participar da missa mas ela reza particularmente com intenção de unir seu sacrifício da missa para as comunidades espiritual ela entraria nos frutos generalíssimos ou geral? assim mas propriamente geral claro que Deus pode também remediar de algum modo se ela realmente está impossibilitada e procura unir-se a uma missa da melhor maneira que pode então Deus vai também dando dando essas graças conforme a disposição da pessoa mas propriamente digamos em relação à missa geral nada impede que Deus dê outros frutos em virtude dessa boa disposição mas propriamente o fruto quer dizer ela vai receber os frutos generalíssimos o fruto geral realmente para quem está presente e ela vai receber esse fruto generalíssimo não estando presente mas querendo se unir de modo mais abundante é evidente eu lembrei de uma dúvida geralmente quando é corpus christi você vê que o partimento de a osha sangrou mais recente a minha dúvida é a seguinte geralmente fazem uns estudos médicos percebem que o tecido é do coração que sofreu e a osha consagrada tem corpo alma sangue divindade o corpo não seria o corpo glorioso do nosso senhor já que foi feito depois não porque aí são duas coisas diferentes quando acontece um milagre eucarístico que se transforma mesmo na aparência de sangue ou na aparência de carne humana do coração em particular existe até uma certa uma disputa teológica também mas aquilo não é um pedaço do coração de nosso senhor nosso senhor não perdeu um pedaço do coração dele que agora está aqui na terra nem perdeu o sangue dele então assim é um milagre no sentido de que deixa mais claro que de fato ali estava o corpo sangue alma e divindade de nosso senhor e se venera justamente um milagre eucarístico que está lá um pedaço de carne pela relação que isso guarda justamente com o sacramento como se adora a cruz também mas não é que ele está um pedaço do coração de nosso senhor propriamente então o corpo da hóstia é o corpo do irmão sim é nosso senhor como ele está no momento em que se celebra a missa desculpa a segunda quando nosso senhor instituiu a Eucaristia na sim a gente chegou a falar disso por exemplo nosso senhor na última ceia então ele resolve isso então ali estava o corpo dele não glorioso como estava ele lá na última ceia certo entre a morte e a ressurreição se um apóstolo rezasse missa ali naquele momento haveria o corpo mas não a alma que estariam separados não se eu estava morto haveria o corpo a divindade haveria o sangue e a divindade padre o senhor poderia repetir qual é o quarto fruto da missa por favor o quarto fruto é o fruto especialíssimo que é o fruto para o próprio padre algo mais? do pai do filho do espírito do espírito santo amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre de jesus menino jesus de praga o senhor das dores são pelo quinto são pelo décimo o do pai do filho do espírito santo amém do espírito santo